Aí rapaz gravando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje configurando as afiliações de pagamento e os meios de pagamento né Lembrando que você pode se inscrever nesse canal se te interessar né Se você não é inscrito, deixe seu like aí se você gostar do vídeo ou desse curso inteiro que a gente tem aqui no canal Não esquece de comentar se ficou alguma dúvida que eu te respondo, pode demorar um pouco mas eu te respondo E compartilha se você conhecer alguém aí que quer montar uma loja virtual mas não tem aí um certo direcionamento igual a gente faz aqui Lembrando também que você pode procurar aqui a central de ajuda da IAMP E essa central de ajuda você vai encontrar tudo, o problema é que com o Paulo você tem o que? A didática dinâmica tá bom? E aulas completas com ponto a ponto né A gente explicando ali tintim por tintim tá bom? Hoje a gente vai falar dos meios de pagamento mas eu posso Aqui na página inicial eu já tenho aquele pedindo pra configurar isso né Tanto o pagamento, o frete ele está configurado A parte do domínio mas a gente vai configurar o pagamento Além desse botão aqui na página inicial eu tenho aqui ó Checkout e pagamentos tá? Eu também posso clicar e vai levar pro mesmo lugar Ao clicar aqui eu tenho duas opções, configurações e retentativa tá? A gente vai tentar afiliar duas ou mais, duas afiliações O PagSeguro e o Mercado Pago Pra gente ver essa retentativa tá? Vou passar ponto por ponto aqui na IAMP tá? O que a gente tem que também entender é que nessas configurações Existem as afiliações de pagamento e os meios de pagamento As afiliações de pagamento serão serviços que realizarão as transações financeiras na sua loja Ok? Já as opções de pagamento Os meios de pagamento serão as opções né Que serão aceitas Por exemplo, eu coloco o Mercado Pago aqui como uma afiliação Uma empresa que vai cuidar desse pagamento pra mim Dessa transação financeira Entre o cliente e a nossa loja E a parte de meios de pagamento Que é cartão, boleto, depósito, bancário, PIX Vai estar tudo atrelado a esse meio de pagamento Essa afiliação né Logicamente que tudo é configurável Se eu clicar aqui eu consigo configurar Tá vendo? E como é que eu faço Paulo? Pra adicionar essa afiliação Lógico que é clicando aqui E escolhendo um desses gateways de pagamento A gente tem a App Max Tem o Mercado Pago O Paga Leve O Pagarme 2.0 E o PagBank Antes da gente fazer isso Eu quero te alertar pra uma coisa As taxas que serão cobradas De você Além Tá? Você tem que atentar o que? Você tem uma taxa por produto De 2.5 Tá? Por cento Ok? Um exemplo de 100 reais que eu vendo Eu vou ter menos 2.5 Tá? Por cento E vai dar um total de 97 Pro meu bolso Só que Dependendo do método de pagamento Do meio de pagamento Que o cliente pagar Você vai sofrer uma alteração Nessa tua planilha de custo De faturamento A afiliação da App Max Tá? Você tem que estar Apto a entender Que a App Max Não vai te fazer uma conta Tão facilmente Ela tem algumas Algumas Como é que eu posso dizer pra você Algumas regras O requisito Pra você fazer Antigamente era 2.500 Agora tá dizendo que não Aqui tá dizendo Quais os requisitos Pra criar uma conta App Max Não há requisitos Antigamente tinha Era 2.500 Como eu nunca mais Cadastrei Então eu não sabia Mas agora estamos sabendo Apenas há uma restrição Pra pessoa com menos de 18 anos Sem autorização dos responsáveis Eu acho que eles ganharam Muito dinheiro Com quem fazia Um faturamento maior E agora resolveram liberar Já estão Estabelecidos no mercado Então agora podem abrir É possível criar uma conta App Max Sem possuir CNPJ? Sim Você pode criar uma conta física Usando CPF A App Max Possui alguma mensalidade Ou taxa de adesão? Não Os serviços são cobrados Somente ao realizar vendas Com exceção do uso de SMS Que é cobrado por utilização Posso utilizar a recuperação de vendas Sem processar o pagamento Da App Max? Não Essas soluções São disponíveis apenas Para clientes Que processam seus pagamentos Com a App Max E depois eu vou até Abrir uma conta com ela aqui Mas agora Pra gente não perder tempo A gente vai fazer Pelo mercado pago O que eu quero que você entenda É isso aqui Comprou no cartão de crédito Seu cliente comprou No cartão de crédito Ele fala aqui Seu negócio fatura Mais de 300 mil por mês Negociamos a melhor taxa Do mercado Beleza Cartão de crédito E-commerce com estoque E produtos digitais Porque na App Você também consegue Vender produtos digitais É 3,49% Ou 4,99% Para contas Com faturamento Abaixo de 100 mil reais Você não faturou 300 mil Abaixo de 100 mil 4,99% No cartão de crédito Mais 1,59% Por parcela Tá Digamos aqui Que você Fez a venda De 100 reais Tá Vamos pegar agora Esses 100 reais E vamos jogar lá Para o meio de pagamento Menos 4,99% Igual a 95 Menos 1,59% É isso mesmo Vai dar o total De 93 Só que o que a gente Tem que entender 93 menos 100 Tirou 6,50 6,50 E 90 Vai dar 97,50 Menos 100 É igual a 2,50 Então Mais 2,50 Mais 6,50 Vai dar 9 reais Menos 100 Então você perdeu As taxas 91 reais Ele fala aqui também O recebimento em 30 dias Ou a taxa de 1% Para recebimento De 1 dia Ah, eu quero receber Amanhã Então você vai pagar Mais 1% Sobre O valor da venda Certo? Então você tem que Adequar isso Ao teu planejamento Tá Se for dropshipping Já vai direto E essa Porcentagem por parcela Aumenta por 2,19 Como o nosso core Aqui não é dropshipping Quem faz Já fica atento aí Como o nosso core Aqui não é dropshipping Então eu não vou Eu já mencionei ali E você entendeu Tá Já no boleto 3,49 Aqui é reais Não é porcento E no PIX 1% Fácil De fazer essa matemática Aí, tá bom? Então aqui A única coisa boa Da App Max O que é que diferencia Do mercado Tá Ela tem Uma Uma taxa de aprovação De De venda Maior Ok? Do que as outras Por quê? O mercado livre Já é o campeão De desaprovação Vamos dizer assim Tá E lá no mercado Pago Ah Paulo Mas eu não posso Colocar no mercado Pago Lógico que você pode Só tomar água Logicamente que você pode Não tem problema nenhum As taxas são até parecidas Ó Se o pagamento for feito Via cartão de crédito No mercado pago Você paga 4.98 É uma taxa Que você já tem que ver Se você coloca Para o No produto Passando para o cliente Ou não Aí vai de você Tá Você paga 4.98% Se Você quiser o dinheiro Disponível Em Ou seja Na hora Se você quiser o dinheiro Disponível na hora Né Aí Você vai pagar 4.98 Só que ele tem Esse negócio aqui Disponível Depois de análise Do histórico de vendas O que é esse análise Do histórico de vendas Vamos dizer o seguinte Você entrou ontem Você é um geleia Na conta do Mercado Pago Você criou ontem Você não tem histórico De venda Então Ele não vai te fazer Esse pagamento Na hora Ele só vai te pagar A 4.49 Porque você não tem Histórico De venda Ele só vai te passar Na hora No decorrer Que a sua conta Está recebendo vendas Eles vão analisar Quando chegar Um breve período Eles analisam Eles não tem Um tempo Que analisa Assim Ah 30 dias Não é isso É pelo seu volume De vendas Aí Se você pegar Em 14 dias Vai dar 4.44 4.50 Se você pegar Em 30 dias Vai dar 3.98 Então Quanto mais dias Você pegar Mais alongar Essa retirada Do cartão de crédito Pode ser 14 ou 30 dias Menor fica Essa taxa Aí vai de você Tá ok? No Saldo no mercado Pago E mercado crédito Ou seja As pessoas que compram Através de algum saldo Que ela tem Também No mercado Pago Ou no mercado Crédito Elas vão pagar Uma taxa Também Que é de 4.99 Com dinheiro Disponível na hora Naquele mesmo esquema Se você não tem Histórico de vendas Você não vai Receber na hora Só depois Que você For aprovado Tá? 4.49 14 dias 3.99 30 dias Se você estiver Com a conta Do mercado Pago Ou mercado Crédito Aqui no cartão De débito Normal Só que da caixa 3.99 Na hora Tá? Se for outros Ele não fala Aqui Mas Boleto 3.49 Também É até 3 dias Você recebe Pix 1% na hora E Open Finance Grátis Na hora Você recebe na hora Tá? Diferente do PagBank Né? Um pouquinho Diferente No PagBank Aqui ó Você No débito Qualquer um cartão Né? Não é igual O mercado pago Que é só caixa No débito Você tem aqui Em um dia Você vai receber E você vai pagar 2.39 A vista Agora veja a taxa Do débito Do Do mercado pago 3.99 O débito Ó Não tem Tá? Não tem Tá? Não tem débito Mas a gente Crê que Vai ser a mesma Coisa aqui Do Do Como é que fala? Do cartão De crédito Vamos botar aqui A mesma taxa Tá? Então É Um pouco mais Né? 3.49 Ou 4.99 Se você É cabaço Aqui E não Tá vendendo Ainda Mais 300.000 Tá? Então Vai ser 4.99 Ahm Na No PagSeguro Você já tem O débito Corrido E ele Recebe em um dia E é 2.39 Então Já reduziu Ah Paulo Mas aí Eu vendi em crédito Se for 14 dias Eu vou pagar 4.99 Mais 40% A vista Tá? Vendeu Paga na hora Mas você só recebe Daqui 14 dias Se for 30 dias 3.99 Mais os 40% E você faz aquela Continha que eu acabei de fazer O Pix Você recebe na hora Só que o Pix Aqui você paga Um pouco mais Tá vendo? Ele diminui aqui Mas aqui você paga Um pouco mais 1.89 A vista Tá? Aí ele fala aqui Com o PagBank Você pode oferecer Parcelamento sem acréscimo Parece que você paga Uma taxa de 2.99 Ao mês Para isso Você paga Uma taxa De 2.99 Ao mês Se você oferecer Parcelamento Sem acréscimo Tá bom? Ele fala aqui Que as taxas e tarifas Podem variar De acordo com a negociação comercial Aí você tem que clicar Na sua conta lá Para verificar Ah Paulo Eu queria simular Você pode simular O dinheiro que a gente fez 100 reais Tá? Forma de pagamento Crédito à vista Olha lá 94 Eu paguei em 12 parcela 78 Então você já comeu Uma base boa Do teu dinheiro Aqui Ok? Mas a PagSeguro Também é uma das melhores Eu gosto muito Da PagSeguro A gente já criou Até uma página Uma loja virtual Com Com esse pagamento Gravando em 3 2 1 E A gente já criou Até uma loja virtual Com esse pagamento Então Eu gosto muito dela Tem Você pode ler Aqui também Como fazer É uma compra Totalmente segura É um checkout Bom E a gente falou Aqui também Aqui tem uma parte De PIX parcelado A única Que vai fazer É a Paga leve Tá? Acho que eu falei Paga leve Mas é Paga leve Tá? Ela é a única Que oferece PIX parcelado Você pode entrar Aqui na parte De varejista Tá? Para varejista E vai mostrar Essa parte Que é onde Você se cadastra Ok? Eu não vou fazer Do mercado pago E do PagSeguro Porque é muito fácil Acho que todo mundo conhece Só entrar ali em cima Lá E criar uma conta E enfim Né? Paga leve Quase ninguém fala Mas para você ver Essas taxas dela Você tem que vir Aqui abaixo Tá? No final do site E clicar Em termos de uso Quando você clicar Em termos de uso Ele vai abrir Essa tela Você vai vir aqui Em anexo PIX parcelado Sem juros Parcelas quinzenais Ele diz aqui Que o PIX parcelado Sem juros É uma forma De parcelar Suas compras Sem a necessidade De um cartão de crédito Em uma variedade De lojistas Aí você clica aqui Né? Você vai ver os lojistas Para conhecer os lojistas Cadastrados O parcelamento É realizado Em parcelas quinzenais Sem juros Sendo a primeira parcela Paga no ato Da compra O vencimento Das demais parcelas Ocorrerá Em um intervalo De 15 dias Entre elas E se você preferir A qualquer momento Pode realizar o pagamento Antecipado De suas parcelas Via aplicativo Da PagaLeg Ou Valet Tá? Aí ele fala Aqui que é uma FDIC Né? FDIC Mencionado nos termos de uso Pode adquirir Recebíveis hoje Enfim Mas aqui tem as taxas Tá? Aqui ó As taxas De parcelamento Sem juros Parcelas quinzenais Aí ele fala aqui ó Até 100 reais 45 né? Plano 1 mais 3 Você assina o plano Né? Para lojistas Aí ele vai tendo Toda essa ó 3.780 reais O PIX parcelado Em parcelas mensais 99 Aí ele fala Plano mais 1 40 Plano mais 3 42 Plano mais 4 44 Plano mais 5 1 Mais 5 né? A pessoa paga 1 Mais 5 O valor da taxa Será de 50 reais Numa de 99 Ou seja Tem que ser um produto Muito barato Para você vender a 99 E ver se a pessoa Ainda quer comprar No PIX parcelado Dessa forma Então enfim Você tem que estar atento A essas coisas aqui Tá? A parte do pagar-me Também ele tem aqui ó Quando você abrir Ele já vai vir aqui assim Não Acho que é 10 né? É 10 Ele já vai vir aqui Não se assuste O que você tem que fazer É botar em uma parcela Tá? Logicamente Que você vai botar em 15 Para ver aqui 12 né? Para você ver Quanto é que você paga Na porcentagem de venda No cartão de crédito Tá? Para você É Receber isso É É quase que Impossível 18% E ainda pagar Mais 99 centavos Um real De transação Por fixo Se você sacar Por saque 3,67 E por boleto pago 3,49 Tá bom? Aqui Você pode cadastrar Para quem vende A vista 3,49 Mais 1 real Para transação fixa Mais 1,52 Por parcela Taxa de saque 3 Ainda tem uma taxa 3,67 Boleto pago 3,50 E recebimento Em 30 dias Aqui também Recebimento Em 30 dias Você vai receber Uma proposta Se você se cadastrar Ali Tá? Você pode Entrar aqui E cadastrar Agora Ok Vai da sua vida Paulo Mas eu acho Que a pagarme Tem um Negócio legal Vou dar uma dica Você vai afiliar Tá? Você vai chegar lá E vai afiliar Cada um A gente já vai ver E aqui Na parte de configuração Um exemplo Eu só quero que a pagarme Tenha depósito bancário Eu venho aqui Eu vou selecionar A afiliação De que? Eu ativo Primeiro a pagarme 2,0 E coloco aqui Se eu quiser um desconto Aí Botar um desconto Para a pessoa Boto 3% Eu já te indico A não fazer isso Na pagarme Tá? Aí Se eu quiser permitir Descontar Acumular com outros descontos Que estão aqui Tá? Eu não vou clicar Eu faço um desconto lá E ele já permite acumular Tá? Mas a gente O que a gente precisa saber agora É que cada uma dessas Eu posso configurar E mandar Cada uma dessas afiliações Para cada configuração Cada meio de pagamento Tá bom? Cada bandeira dessa aqui Eu posso colocar uma afiliação Se eu quiser Por exemplo O pico parcelado Só aceito pagarme Então Já está na cara Ah Paulo O melhor cartão de crédito É o mercado livre Então eu vou botar Todos os cartões de crédito Aqui Como afiliação De pagamento Desse Desse American Express Ok? Então já vamos aqui Agora passar Deixa eu só Fechar aqui Tá? Beleza Agora eu quero Mostrar para vocês Ah O passo a passo De cada uma Dessas afiliações Vamos clicar primeiro Na AppMax Tá? Digamos que você criou A sua conta Você vai ativar Vai colocar aqui o nome Que você quer Que apareça Tá? Pode ser o AppMax O nome da sua loja Aqui Que vai aparecer No cartão Na fatura do cartão Quando a pessoa for cobrada É esse nome Que você vai colocar Ele fala aqui Se você quer capturar As transações Automaticamente É obrigatório Você dizer que sim Ou não Tá? Deixa sim Já vou logo avisando Num ambiente aqui Tem que ser de produção Tá? Se for Se você quiser fazer um teste Você deixa em teste Porque você pode testar Se a plataforma Está funcionando ou não E depois vir aqui E mudar em produção Lá vai ter um token E você vai usar Essa URL AppRow AppRow É opcional Paulo não sei nada Como é que configura? Você chega aqui Toda a filiação Tem esse botão aqui Configurar AppMax Configurar Mercado Livre Mercado Pago Configurar PegBank Então você tem aqui O A central de ajuda Ali o artigo Que vai mostrar Como que você configura Viu que eu abri aqui O checkout Aí ele já mostra aqui Criar um webhook De notificações De status De pedidos Na AppMax O que é o webhook? Ele vai te dar Você vai colocar ali Alguma Eu não vou dizer tag Mas alguma referência Nessa URL Onde você vai dizer O que está comprando Da onde está vindo Pode ser Iamp Iamp Boleto Iamp Um exemplo Eu quero botar AppMax Só para fazer cartão de crédito E recuperação Lá da coisa Então eu boto lá Iamp Cartão Crédito Sei lá Você pode gerar Esse webhook É gerado Gerado Na App No campo URL Mas Você também pode Modificar De acordo Com o que você quer E aqui ele mostra Tudo o que você Precisa fazer Está vendo? Aí depois que você Configura o checkout Você pode configurar Os juros Se parcela O valor mínimo Da parcela Está vendo? Aí ele vai botando Aqui a porcentagem De cada parcela Aí aqui ele Ele tira Algumas dúvidas Tenho pedidos Que ainda não foram Atualizados O que fazer? Ele te mostra Tudo aqui Tá bom? Beleza AppMax Fácil Você pode Você vai copiar Isso aqui E vai colar Lá na Na verdade Você não muda Aqui já vem Da Iamp Vai colar Lá na webhook Ah Paulo Não sei como que faz Vê o artigo Mesmo artigo Mesma coisa Ele vai te mostrar Onde você cola Lá na AppMax Ok? Na parte do Já vamos fazer A PagLev E vamos deixar O mercado pago Para depois Na parte da PagLev A mesma coisa Só que você vai Vincular com a PagLev Tá? Assim que você Clica no botão Salvar de cada um Você tem que vincular Ele vai falar aqui Ó Ele vai abrir Aí vai me levar Para a página da PagLev Eu não tenho conexão Tá vendo? Aí você pode Continuar E já criar aqui Os seus dados E continuar Mas você viu a taxa Então você não é bobo Na Pagar.me 2.0 A mesma coisa ali Da AppMax Tá? Só que você tem Um consumo secret E o Chave público Se você não sabe Configurar o Pagar.me E aí lá Ele te mostra Tá vendo aqui? Ele te mostra Como fazer a afiliação Vai clicar em Pagar.me A mesma coisa Aí ele fala o nome Defina o nome Abhook Tá? Aqui ó É como entrando Lá na Pagar.me Tá bom? Você vai Configuração Chaves Ó Configuração Chaves Depois você vai É Lá em Chaves Tem a chave pública E a chave secreta Deixa eu ver se eu consigo Abrir uma nova guia aqui Aqui ó Chave pública Chave secreta Tá? Tá oculto Porque não pode mostrar Essas chaves Tá? Aqui tem o ID Da tua conta Então você vai ver aqui Copiar Nesse botãozinho E copiar esse aqui E jogar aqui Tá? Copia o consumer Opa Consumer, né? A Secret Que é a chave secreta Aqui ó Aí você vai vir Consumer secret Chave pública Vem aqui Pá Aí você vai lá E salva na chave pública Tá? E é isso Salvar Abaixo ele fala Pra você configurar Os webhookers A mesma coisa ó Configuração Webhooker Vai copiar Aquela URL Vai colar aqui Tá? E vai salvar Beleza Aqui você já viu tudo Aqui tem O parcelamento Tá? No nosso caso Não vai ser isso Se eu clicar em salvar Ó Ele pede As chaves Por isso que não vai Tá? Na parte do PagBank É a mesma coisa Tá? Você vai precisar De O ambiente de produção O e-mail Que é da sua conta Tá? E o token Paulo Onde eu vejo esse token Vai aqui em configurar O Powerbank PagBank E aí ele te mostra Aonde tá Ó Você vai lá em Deixa eu abrir aqui Imagem Você vai aqui Em meu negócio Né? Abrindo sua conta Lá no PagSeguro Vendas Aí você clicando em vendas Vai abrir esses botõezinhos Aqui né? Esses quadradinhos Você vai clicar em integração Tá? Integrações Na verdade Lá em integrações Quando você abrir Vai abrir essa página Aqui Tá? E nessa página Tem aqui ó Gerar token Ele vai gerar Já vai deixar na tua página Aí você só vai Só tem que vir aqui Colar o teu e-mail E botar o token Clicar em salvar E pronto Tá? Aí ele também vai fazer Essa mesma integração Porque já tá Colocado ali o token No caso do mercado pago Tá? A gente já tem um modelo diferente Você também pode ver a documentação Como configurar o PIX No mercado pago Que é uma dúvida Frequente E aí o que eu preciso Vim aqui dar um nome Botar o nome da fatura E vincular Logicamente Tem dados aqui Que eu Ou cortei Ou eu Maquiei né? Botei ali um Um blur Pra vocês não verem Então aqui agora Ele habilita Essa tela Eu tenho que selecionar Todos os cartões As bandeiras que eu quero Ou boleto E PIX Tá? E aqui ó Boleto é esse aqui E PIX É esse Ao passar o mouse Você vai ver O nome das bandeiras Mas você sabe Aí salva É bom salvar tudo E ele vai te pedir Pra vincular A tua conta Com o mercado pago Só clicar em vincular Aí vai vir pra essa tela Dá uma lidinha Coloca aqui Entenda o escopo Da aplicação Continuar Ele vem de novo aqui Pra fazer as permissões Né? Aqui ó Poderá operar Autorizar Lembrando que eu vou Tapar aí Algumas informações Tá ok? Aí ele fala aqui Você autorizou a conexão Vamos Aí ele me redireciona Para a filiação E aqui ó Está vinculado Com o sucesso Logicamente que vocês Não estão vendo aí Uma informação minha Mas agora Eu vou deixar Que vocês vejam Aqui uma mensagem Vinculado com o sucesso Veja como configurar o Pix Essa é uma filiação Que a gente vai ver Para Configurar o restante Ali dos meios de pagamento E depois a gente vai ver O Pix Tá? Então vamos lá agora Voltar Para Ver Os meios de pagamento Então agora Já está configurado aqui O meu Gateway Né? Que é o mercado pago Já deixou o nome Normal Tá? Eu posso modificar depois Mas agora Veja aqui As configurações Que estava aqui Configurar Já estão configuradas Ó Já pegou todo ali O O O escopo Né? De Do mercado pago Se eu colocar Uma nova filiação Que é o que a gente vai fazer É No próximo No próximo vídeo Que é a retentativa Aí a gente vai ter que Botar uma nova aqui Mais nada que você já não viu Aqui agora Tá? Aí eu posso configurar Da forma que eu quero Lembrando que você pode Dar desconto Tá? Em algumas parcelas Aqui ó Ativa Mercado pago Posso mudar Aqui ó Se tivesse outra Para Pago seguro App Max Tá bom? Aí ele fala aqui ó As configurações De parcelamentos E juros Dessa filiação Devem ser verificadas Diretamente Lá no mercado pago Né? Aí eu posso exibir Isso aqui Como parcelamento padrão Se tivesse App Max Eu poderia colocar App Max E exibir como parcelamento padrão Lembrando que É só uma vez Que você vai ver isso Ou Só uma vez Que vai estar clicado Isso em cada Meio de pagamento Se eu entrar agora No Diners Ele vai estar 100 Quer ver? Então O parcelamento padrão Tá no AmeriExpress Tá? De praxe Ou Visa Ou Mastercard Então eu vou mudar aqui ó Exibir como Parcelamento padrão E vou salvar Tá? Agora vamos tentar Entrar na nossa página Daqui a pouco A gente vai ver o Pix Só pra você ter uma ideia Aqui eu vou dar um F5 Beleza A gente entrou na nossa página Vamos clicar aqui no livro Vamos clicar em comprar Ó Quantidade disponível Tá zero né? Eita Também Volta Vamos ver aqui o Esse aqui Comprar Finalizar a compra Veja que agora Ele abriu aqui O nosso O nosso painel Né? O nosso carrinho de compra Eu posso até mandar Pular agora Essa página Lembra que eu tinha como Pular a página de carrinho Posso até mudar Tem aqui o frete Ó Ó Aqui ó Agora eu coloquei um CEP Aqui de São Paulo Né? E aí ele já me deu o prazo Aqui Do envio Né? Mas Esse prazo aqui é só um cálculo Abastado Tá? O que vai valer é na finalização da compra Então Quando eu mando finalizar a compra Veja ó Já tem aqui ó O Identifix Que a pessoa vai botar o e-mail O endereço O nome E as opções de entrega Esse aqui é o que vale E também as opções de pagamento Então o checkout já está funcionando Tá? O que a gente precisa entender agora É que o Pix já está configurado Porque no mercado pago Já está configurado Na minha conta do mercado pago Nessa conta que eu tenho Na verdade que é só de aula né? Eu não vendo nada nela Mas aí Paulo Eu preciso configurar o Pix Não sei o que Se eu entrar aqui ó Editar Vai estar apagado algumas coisas Mas você pode ver Então você está vendo aqui Esse lado de cá ó Como configurar o Pix No mercado pago Vou clicar nele pra gente ver Então aqui ele mostra ó O passo a passo Pra você configurar Tá? Você vai entrar na sua conta Ou no aplicativo né? Do seu perfil Você vai em suas chaves né? Aqui ó Seu perfil Você vai clicar em seu perfil Pode ser na tua conta Você vai clicar em suas chaves Tá? Aí nessas chaves Você vai selecionar a chave Pix Que deseja cadastrar primeiro Se ela já estiver cadastrada Ok tá? Aí pronto Pra cadastrar outras chaves É só voltar ao menu do aplicativo Então o que você tem que fazer Então o que você tem que fazer é cadastrar A tua chave tá? E aí com a sua chave Pix já criada Acesse o Dashboards da IUP E navegue até Checkout de pagamento Meio de pagamento Pix Tá? E ao clicar aqui ó Selecionar o mercado pago Ele já vai estar aqui Ele já vai estar aqui Afiliação Tá? E já vai estar configurado o Pix Na verdade você tem que configurar Uma chave Tá? Você pode criar a chave que você quiser Se não tiver chave É por isso que não está aparecendo O teu Pix Tá? Mas é isso ó Agora o nosso checkout já está pronto Né? E a gente também já pode ver Outras configurações Tá? Agora a gente vai voltar Depois pra fazer a retentativa Que é aqui ó Tá? E aqui a gente vai acessar as afiliações Fazer depois Agora não Tá? Porque eu preciso ter duas E aí a gente vai Destrunchar ali a retentativa E explicar da melhor maneira pra vocês Então essa foi a aula de hoje Criando esses métodos de pagamento Essas afiliações Meio de pagamento Né? Fazer essa transação entre o cliente E a tua loja Pra vender e cair pra você Tá? Eu só te peço que você fique ligado Nas porcentagens De cada plataforma Que você coloca Tá? A AppMax tinha um negócio de 2.500 Parece que não tem mais Então Pelo menos você não vai sofrer Chargeback Tá? Depois a gente também vai Explicar sobre esse chargeback E eu acho que eu vou fazer uma conta Da AppMax E vou colocar aqui Tá bom? A gente pode ver Se eu faço Uma aula Eu acho que eu vou fazer assim Eu vou fazer uma aula Colocando o PagSeguro Vou cadastrar uma conta Na AppMax Vou colocar o AppMax E a gente faz a retentativa depois Fechado? Então Não deixe de se inscrever Se você não é inscrito Deixe seu like Se você gostou Seu dislike Pra ajudar o canal Comenta aqui também Pra ajudar o canal E deixar a sua dúvida Por isso entrega pra mais Tá? O YouTube hoje não é Inscrito Não é mais visualizações É engajamento Então a gente precisa de engajamento Precisa de você Tá bom? Ajuda o Paulo aí E como sempre Fico com Deus E até uma próxima